Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Iniciando mais um videozinho aqui no nosso canal. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Se inscreve, deixa o like, comenta aí embaixo, tá bom? Alguma sugestão de vídeo, comenta se você é novo por aqui. Como eu falei, meus amores, a gente pediu pra fazer entrega aqui na nossa casa, né, pelo aplicativo do mercado. Tá? A gente não foi em um mercado físico dessa vez, mas o vídeo de hoje é de cumprinhas de um mês e eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Tem muita coisa assim, boa, divertida, que a gente comprou em boa quantidade, assim, realmente dá pra um mês mesmo. Vou virar a câmera aqui e mostrar direitinho pra vocês. Olha só, gente, coloquei aqui as coisas, gente. Coloquei algumas coisas do grosso, né, misturado com verduras, tá, gente? Porque no grosso a gente comprou realmente só o essencial, né? E das verduras também, só o essencial mesmo. Então, assim, eu coloquei um em cima da outra, né, e eu acabei esquecendo de comprar o açúcar. Mas foi triste, não tem problema. Depois eu vou e compro no mercado, não tem problema nenhum. Vamos lá começar, tá? Vou começar aqui, pelas verduras e frutas, né, que são poucas. Vamos lá, gente. Comprei tomate, ó, tomate. E detalhe, eles escolhem bem direitinho, ó, tá vendo? Não, eles não colocam tomate podre, não. É, ó, tomate verde pra madura, que eu gosto assim, da tomate assim, porque ela dura mais, né, gente? Alho. Olha os alhos, todos bons, que eles, eles mesmos que escolhem, tá, gente? Macaxeiro, ó, dá boa, também. Beterraba, que eu amo beterraba ralada pra comer no almoço. Não tem condição. E o suco também é maravilhoso. Cebola roxa, gente do céu. Comenta aí embaixo quanto tá o quilo da cebola, onde vocês moram, porque aqui tá R$12,00 o quilo. Vocês acreditam? R$12,00. Aí nesse mercado tava por R$8,00 o quilo. Aí eu comprei da roxa, tava R$0,50 de diferença, da branca e da roxa. Eu preferi comprar da roxa, porque a roxa é maravilhosa, é melhor que a branca. Aí, ó, comprei também pepino. Pepino quer dizer, tá vendo? Dois pequenininhos. Na salada também eu amo. Gente, olha isso. Olha a quantidade de pimentão, minha gente. Meu Deus, eu não sabia que ia vir tanto pimentão assim, né? Porque lá eu peço por grama, né? Aí eu não sabia que vinha tanto pimentão, mas enfim, com certeza vou usar, viu? Bastante. E olha só, a pimenta de cheiro também. Olha só o tamanho dessa pimenta, gente. Sem brincadeira nenhuma, olha isso. E apenas R$2,65, viu? Muito barato, né? Aí vindo pra cá, pra parte dos essenciais, comprei um kisuke de maracujá e um kisuke de laranja com acerola, que eu amo. Comprei uma margarina, isso da Adeline, que era mais em conta do que tinha, né? Aí eu peguei essa bolacha aqui, creme em kaki, pra gente tomar café mesmo. Que eu gosto aqui só dessa marca da Marilão. Dois molhos de tomate, gente. Eu já tenho aqui em casa, né? Então com mais dois dá tranquilo pra passar um mês. Aí eu peguei um leite. Dois olhos, ó, desse aqui do Lisa. Vindo pra cá, gente, eu peguei um macarrão desse, que é o espaguete, né? Peguei dessa marca aqui, pra experimentar. Eu nunca comi dessa marca. Bom sabor. Vamos ver se é boa, né? Eu gostei porque o macarrão é bem amarelinho. Aí aqui, ó, eu peguei um macarrão parafuso. Que eu amo essa marca da Vitamassa. É uma das minhas preferidas, essa aqui da Vitamassa, tá? Aí, gente, vindo pra cá. Deixa eu vir pra cá, porque a sacola está aqui, ó. Ainda que eu vou terminar guardando essa e depois colocando essa. Tá entendendo? Aí comprei o colorau. Deu dois reais de colorau. E aqui deu noventa e seis centavos, ó. De orégano. Tá vendo? Porque os outros temperos eu já tenho aqui em casa. Aí comprei, ó, um dueto de milhevilha. Compramos cinco quilos de arroz. Tá bom? Um quilo de feijão. Porque feijão a gente não come muito. E já tem metade aqui. Então dá tranquilo pra passar o mês, tá? Pedi essa quantidade de cuscuz. Que é nordestino. Vai amar isso aqui, gente. Eu pedi. Deixa eu ver. Três, seis, nove, dez. Dez cuscuz eu peguei. Olha só. Dá pra passar um mês tranquilo, né? Minha gente, é cuscuz com força. Daqui a pouco a gente tá virando galinha. Tanto cuscuz que a gente come, né? Cuida de pinto. Aí vindo pra cá, meus amores, ó. Comprei esse café Palácio. Gente, esse café aqui foi um achadinho. Eu, na primeira vez que eu fui experimentar ele, eu fiquei com muito medo, né? Porque ele é muito acessível. Ele custa cinco e sessenta e cinco aqui onde eu moro. E eu fiquei com muito medo, né? De ser ruim. Porque o que eu tava acostumada a tomar eram os três corações. O Santa Clara, né? E o Ouro Verde. Mas eu nunca tinha experimentado desse. Gente, se vocês veem no mercado esse, com preço bom, podem comprar sem medo. Não é propaganda, né? Queria eu. Mas esse café é top. É muito bom. Muito bom mesmo. Por isso que eu só compro o dele. Porque ele é bom e o preço é ótimo também. Aí eu peguei, ó, cinco pacotinhos do café. Tá certo? Aí agora eu vou guardar essa parte aqui, gente, e colocar os produtos de limpeza, tá? Minha gente, olha só que ficou os produtos de limpeza, gente. Eu vou começar por aqui. Duas pedras sanitárias. Uma de pinho e uma de marinho. Três pastas de dentro dessa da Eva, hein? Dois cotonetes. Pacotinho e cotonete. Cinco detergentes. Eu amo o IP, porém tava muito caro. Aí eu peguei esse mesmo. Esse papel gênero aqui, o pacotão. Peguei essas três. Seis sabão em pó. E esse aqui, ó, que é pra lavar o banheiro. Que ele é bem baratinho. Esse é R$2,50, se eu não me engano, esse sabão. Um bom brilho, que aqui em casa tá precisando. Comprei esses amaciantes aqui. Esse, que é mais fraquinho, e esse que é o concentrado. Aí eu misturo e dá aqui pra fazer cinco litros de amaciante. Depois eu vou ensinar a receita pra vocês no canal. Comprei esse desinfetante aqui, que eu amo, gente. E é um cheiro maravilhoso. Tira print aí, se você for no mercado. Compra desse, que tu vai amar, tenho certeza. Daí comprei esse aqui também. Pra limpar o quarto das gatas. Que ele é dois litros e rende bastante. E mesmo assim ainda diluo na água. Porque a gente limpa o quarto das gatas todos os dias. Aí aqui comprei esse shampoo da Neutrox. E seis águas sanitárias dessa da Tubarão, gente. Que ela é muito forte. E não tinha da outra que eu sou acostumada a comprar. Eu peguei dessa mesmo, tá? Meus amores, essa parte aqui é a parte da mistura, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês bem rápido, gente. Porque eu já tô super atrasada pra igreja. Mas enfim. Aqui, ó. Comprei fígado de boi. Deu R$7,97. Aqui, ó. Comprei línguissa toscana de frango. Deu R$9,76. Aqui deu R$11,41 de coxa e sobrecoxa. Aí um fígado de frango. E um filé de peito de frango, tá vendo? Aí aqui eu comprei quatro carnes de hambúrguer. Calabresa. Aqui é atum, peixe, tá? Duas carnes moídas. R$10,00, ó. De salsicha. R$10,00 de salsicha. Tá vendo? E aqui, como é o nome disso mesmo? É... Passarinha. A gente comprou passarinha. Deu R$5,93. Foi bem barato, gente. E aqui uma cartela de ovos, tá vendo? Dessa com 15 unidades. Meus amores, olha só a notinha. Olha o valor total, gente, que deu. R$428,06. Vocês estão vendo bem direitinho aí? Show. É porque a minha mão tá toda molhada. R$428,06. Tá vendo? Graças a Deus. Comentem aí embaixo, gente. Se aí na cidade de vocês seria esse valor mesmo ou não. Olha só. Ficou um congelador cheinho. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Vou mostrar pra vocês como é que tá o armário. Olha só, gente, como ficou bem cheinho. Esse litro de dré é do meu pai, tá? Deixando bem claro aqui, gente. É do meu pai. Quando ele veio jantar aqui, ele deixou. Porque ele sempre vem e sempre bebe aqui em casa. Olha só, gente. Glória a Deus e aleluia. Nossa dispensa está cheia. Então é isso, gente. Obrigada por tudo. Esse foi o final do vídeo, tá bom? Comenta bastante. Deixa bastante like. Se inscreve se você não for inscrito. E comenta aí embaixo o que você achou, tá bom? Super beijo e até mais.